Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Deputada de Estado, Sras. Deputados. Eu queria começar precisamente por referir a realização na passada de sábado na cidade do Porto da Cimeira Social Europeia, na sequência aliás do Fórum Social Europeu de 2021, onde se definiu e aprovou o Plano da Ação para a Implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Uma cimeira onde a agenda do trabalho digno foi bastante referida por vários parceiros sociais europeus, como um exemplo que deve ser seguido e replicado nas medidas em que esta agenda contempla para a promoção do trabalho digno, para a dinamização da contratação coletiva e participação dos trabalhadores. A obrigação do Estado de estabelecer incentivos e condições de acesso a apoios públicos, a financiamento comunitário e à contratação pública em função da existência de contratação coletiva dinâmica é uma das medidas mais importantes para efetiva promoção da contratação coletiva. Aliás, com os resultados que já se verificaram nos primeiros quatro meses, que a Sra. Ministra já falou, com 170 convenções coletivas publicadas e quase meio milhão de trabalhadores abrangidos, indiciam isso mesmo. E a este ritmo não será certamente abusivo pensar-se que em 2023 poderemos atingir, se não mesmo ultrapassar, o número de 2008 que todos apontam como um dos melhores anos da contratação coletiva desde a implementação do Código de Trabalho em 2003. Poderá dizer-se que ainda é cedo para avaliar concretamente os efeitos das medidas da agenda do trabalho digno, bem como dos acordos em matéria de rendimentos e salários. Mas parece que estaremos bem para além das meras coincidências, quando é no momento em que aquelas políticas e compromissos do Governo são implementados, que a negociação coletiva e a valorização salarial conhecem um impulso que há muito tempo não conheciam. E isto num quadro em que o crescimento económico continua a ser revisto em alta e em que o mercado de trabalho também apresenta um forte dinamismo com uma taxa de desemprego historicamente baixa e uma taxa de atividade elevada, contribuindo assim para a saúde das finanças públicas e das contas da Segurança Social. Não estamos naturalmente isentos de preocupações. Sabemos que a Sra. Ministra partilha das mesmas. Reconhecemos o esforço que tem sido feito para combater o ainda elevado desemprego jovem e para a retenção e fixação dos jovens trabalhadores em Portugal e até para tentar reverter a tendência de êxodo que se iniciou durante os governos da Troika. As medidas têm vindo a ser implementadas pelo Governo, nomeadamente medidas e políticas ativas de emprego, que impulsionam melhores salários e empregos de qualidade, ou medidas como o IRS Jovem, que garantem mais rendimento disponível num horizonte temporal previsível, têm-se revelado essenciais para a criação de um mercado de trabalho mais justo, mais inclusivo e também para um país mais sustentável. E se longe vão os tempos em que os governos se limitavam ao aumento do salário mínimo e das pensões mínimas, não podemos ainda assim esquecer que com os governos socialistas o salário mínimo aumentou 50% desde 2015, tendo já uma trajetória definida para atingir pelo menos 900 euros em 2026. E num horizonte futuro, também não posso aqui deixar de salientar os compromissos que o Governo já assumiu, nomeadamente quanto ao desagravamento da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho, contribuindo também por essa via para uma inversão do nosso modelo económico de baixos salários que o Primeiro-Ministro desde sempre referiu como sendo uma prioridade. E quanto ao cenário inflacionista provocado em grande parte pela guerra, que infelizmente teima em prolongar-se, o Governo tem mantido uma atuação constante no combate aos seus efeitos, sobre os agregados familiares, sobretudo os mais vulneráveis, nomeadamente por via das prestações sociais extraordinárias, mas também pelo aumento das pensões e pelo aumento extraordinário dos trabalhadores da administração pública. Saudamos a Sra. Munista por não se ter acantonado, nos já fizemos, mas continuado, isso sim, a afirmar que estamos atentos e estamos a fazer. E quando se acusa o Governo de não ter cumprido com a sua palavra relativamente à atualização das pensões, o tempo veio confirmar que apenas tratava da mais alimentar prudência e que quando a situação social e económica o permitisse, os pensionistas teriam os seus direitos totalmente respeitados em 2024. Sabemos dos compromissos já assumidos, conhecemos o que já foi feito por este Governo, entendemos a visão que a Sra. Ministra tem exposto relativamente ao futuro mercado de trabalho, no entanto gostaria de terminar por onde comecei, ou seja, no quadro do compromisso e metas ambiciosas estabelecidas no Plano de Ação para a Implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, como se situa neste momento o nosso país face à situação atual e face ao horizonte temporal estabelecido para o cumprimento dessas metas. Muito obrigado.